Bichinho, bichinho, é meu 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 bichinho? O que você tá vendo? O neném novo? Você tá vendo o neném novo? Tá vendo o neném novo? É? O que você tá vendo? O que você tá vendo? É o neném novo? É o neném novo? Acaba de acordar. Ah! Já tá dizendo que eu abri minha boca. O que que essa criança remelenta fica em cima do saco? Pega ele, marido. Deixa eu mostrar a criança remelenta aqui. Vem, Alex. Ela tá incomodada. Não! Olha que criança... Não, ó! Olha que criança remelenta, mamãe! Para! Ô! Ai, que bonitinho! Mamãe, o neném! Olha, olha... Olha, olha... É o Alex! Ó, mas que isso, menininha! É o neném. Ele é neném. Olha, ele é neném. Dá pra parar? Ó, nervoso. Fala, é o neném. É o Alex. É o meu irmão. É o meu irmão. É o meu irmão. Ó, 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 ó. Não, eu... King. King. Olha lá. É o meu irmão, mãe. É o meu irmão. Olha lá. É o meu irmão. Né, Alex? É o meu irmão? É o meu irmãozinho, mãe. É o meu irmãozinho. É o meu irmãozinho, filha. Não tem jeito, né, filha? Você é terrível, mamãe. É terrível, mamãe. Você é terrível, possessiva, mamãe. Eu sou possessiva, não tem jeito.